Será que tem mais golaço hoje no reencontro de Atlético de Madrid e Liverpool? Tudo sobre a rodada da Liga dos Campeões, agora no Lance Rápido. Ibrahimovic, 400 gols em ligas nacionais, é presença certa nos relacionados do Milan, que abre a rodada da Liga dos Campeões hoje às 2h45 contra o Porto. No outro jogo do mesmo horário, o Real Madrid pode se garantir nas oitavas de final se vencer em casa o Shakhtar. A grande baixa da rodada MS, desfalque do PSG, que defende a liderança do Grupo A contra o zerado Leipzig. Na Inglaterra, o City tenta alcançar a ponta contra o Brugge, enquanto o Liverpool pode carimbar a vaga se vencer o Atlético de Madrid. Outro time 100%, o Ajax, encontra o Dortmund, após ter goleado os alemães em casa por 4x0. E a Comebol trabalha para disponibilizar mais ingressos à final da Libertadores para torcedores de Palmeiras e Flamengo. O Rubro Negro já disse que, se isso acontecer, vai manter os atuais critérios de venda dos ingressos aos seus torcedores.